Olá, está começando mais um Minas Rural, bem-vindos e no programa de hoje você vai ver. A agroindústria, família investe na produção de doce para agregar valor à produção de leite em Itaguara. Distribuição de sementes e implementos agrícolas por meio da Emater e emendas parlamentares fomenta o setor agropecuário em Minas. Inscrições para o primeiro concurso de cachaça e aguardente de cana em Minas Gerais segue até o dia 2 de agosto. E na receita tem arroz com frutos do mato, bem caipira, do jeitinho que o mineiro gosta. A sucessão familiar é um tema importante se a gente quiser ter a manutenção da produção de alimentos no Brasil e no mundo. Em Itaguara, uma família decidiu produzir doces para agregar valor ao leite, que sofre com constantes crises pelos preços baixos pagos ao produtor. A agroindústria nasceu há cerca de 20 anos, juntamente com a filha do casal e que hoje é quem toca o empreendimento. A Maria Eduarda ainda era assim, uma bezerrinha, quando a mãe, Neide Fátima, decidiu começar a fazer doces. Na época, o leite passava por uma crise de baixos preços pagos ao produtor, como é comum no setor. Produzir doces era uma forma de agregar valor ao produto e conseguir melhorar a renda da família, que mora em Itaguara, na região metropolitana de Belo Horizonte. No começo, a fornada era de apenas 4 litros por dia num fogão a lenha. Mas assim como a Eduarda, a demanda também ia crescendo. A Neide decidiu adaptar um espaço onde antes funcionava um restaurante da família e transformá-lo na fábrica de doce. Meu pai trabalhava cedo, né, tirando o leite e minha mãe vinha logo depois. Eu fui criada com eles trabalhando assim, meu pai cuidando mais de mim e minha mãe sempre trabalhando aqui na fábrica. E nessa divisão de trabalho familiar, nem a pequena Eduarda ficava de fora. Vamos dizer que ela era assim um aprovador, um controle de qualidade? Sempre gostei de vir pra cá, tá ajudando, tá comendo doce. Minha infância sempre foi muito aqui, sempre foi aqui. Eu adorava ficar aqui na fábrica, ver minha mãe trabalhar. Naturalmente, a Neide se tornou o grande referencial da Eduarda. Não só de mãe, mas de profissional. Ela então não teve dúvidas ao decidir que iria dar continuidade ao negócio da família. Diferente do irmão que optou por estudar e morar fora, ela virou o braço direito da Neide. Cuida de toda parte administrativa, divulgação, vendas. É a dobradinha perfeita com a mãe que gosta mesmo da produção. Logo cedo, ela já está na fábrica entre esses panelões preparando doce. Com agilidade, está atenta a cada detalhe pra ter um doce perfeito. A receita é simples, leite, um pouco de açúcar e bicarbonato. Aprendeu com a tia e aprimorou com o curso oferecido pela Emater há mais de 20 anos. Eu fiz o curso da Emater e a minha tia, na época que a minha tia incentivou, passou até a receita dela. Então eu continuei com essa receita. É um doce suave, não tem muito açúcar, tem mais leite. Ele é bem suave, todo mundo gosta. E o ponto dele também é um ponto que todo mundo gosta. O grande segredo é mesmo o olho e a experiência da Neide pra chegar no ponto certo. Aqui o calor é intenso, mas da janela se vê a bela paisagem. E mesmo o trabalho sendo duro, o mercado muitas vezes incerto, é nessa rotina que ela encontra a satisfação. Ah, eu gosto, mas eu sinto bem, sinto feliz, porque eu gosto de estar trabalhando, levantando cedo, a minha rotina. Eu gosto dessa rotina e gosto, tenho apoio, gosto, tenho apoio dela, né? E meu marido também está sempre apoiando, está sempre ajudando. E eu fico aqui nas produções, ela sai, vai fazer entrega, ela vai fazer entrega na cidade vizinha, Itaguá, na feira, assim, eles gostam de ir na feira. Então eu fico aqui trabalhando e eles vão para fazer as entregas deles. Aliás, ir para as feiras é a melhor parte para a Maria Eduarda. Por meio da Imater, a família participa de várias, um espaço importante, especialmente para fazer contatos e conquistar novos clientes. Essa questão de feira é muito bom para estar divulgando produto, para estar expandindo mais no mercado. A gente consegue muitos contatos pela feira, muitos compradores, além de estar agregando valor ao produto, né? A Imater, desde o início, ajudou muita gente, né? Desde antes da gente começar, minha mãe já havia feito curso pela Imater. Foi aí que ela decidiu começar com a produção. A Imater ajuda a gente muito, principalmente em questão de divulgação, de feira. É um suporte para tudo. Tem algum problema aqui, agora eu me matei. Eles ajudam a gente na questão de rótulos, de tudo. Manda a gente para as feiras, que é o que eu mais gosto. Hoje, a Maria Eduarda está cursando faculdade de ciências contábeis, com foco na administração do negócio familiar. Atualmente, a fábrica processa cerca de 600 litros de leite por dia de produção. E os planos são de crescimento. Eu faço a bação para ela, e ela sabe. Eu já tenho 23 anos que eu estou nessa luta. Aí, se ela quiser aumentar, se ela quiser, aí ela é por conta dela. Agora também a gente agregou no Cine, com a ajuda do prefeito aqui, a gente colocou o Cine Itaguara. Ele consociou o Cine com várias cidades. Aí a gente pode vender em outras várias cidades também. O Cine, na verdade, sistema de inspeção municipal é agora uma nova forma de legalizar a agroindústria do Doces Cachoeira e que permite que eles vendam de forma legalizada. Agora, então, pode vender em comércios, para mercado, padaria. Como é, sim, só o sistema de inspeção municipal, eles podem vender dentro da cidade de Itaguara e dentro das cidades que são consorciadas, que tem o Cine também. Mas, ainda assim, de certa forma, como eles estão legalizados, podem participar da feira da EMATER, como produtores atendidos pela EMATER, né? E é importante essa questão da legalização e formalização, porque ganha mercado. Meus planos realmente é estar expandindo para mais cidades, para estar, às vezes, quem sabe, uma exportação doce. E é super importante ter a Eduarda aqui como exemplo de dar continuidade ao trabalho da mãe dela, mostrando que, na verdade, é possível manter a propriedade rural, manter a questão do produtor rural na roça. Eu quero crescer junto com a fábrica, igual eu sempre cresci. Quero construir minha família e ficar por aqui mesmo. Quero que eles cresçam aqui igual eu cresci. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas fica comigo, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre o concurso de cachaça e aguardente, o primeiro aqui em Minas Gerais. É no minutinho. É produto de qualidade. É direto com o produtor. É da agricultura familiar. É de Minas Gerais. É do Campo. O seu canal de venda direta que conecta os agricultores familiares de Minas Gerais com os consumidores de todo o país. Acesse www.educampo.com.br Essa semana, diversos municípios mineiros foram beneficiados com doação de sementes, com implementos agrícolas que vão contribuir para impulsionar a produção aqui em Minas Gerais. Resultado da parceria entre a Imater Minas e parlamentares por meio de emendas. Minas Gerais é sinônimo de destaque na produção agrícola. Com uma rica diversidade de culturas, o Estado obtém protagonismo principalmente por meio da agricultura familiar, que abastece os mercados e gera renda ao campo. Esse sucesso só é possível graças ao apoio constante da gestão pública, que subsidia iniciativas essenciais para o desenvolvimento do setor. E no dia 26 de junho, mais uma ação de incentivo foi realizada pela Imater Minas, em parceria com o Poder Legislativo. A empresa adquiriu kits de sementes de hortaliças e os entregou para municípios em três regiões do Estado. O Gerson Antônio é produtor do município de Inimutaba. Ele, que cultiva uma horta voltada ao sustento da família, comemorou o recebimento das sementes. É vantajoso que eu vou ter um produto de qualidade, vou evitar de comprar, eu tenho a terra, eu tenho muito esterco, posso cultivar bem a terra. E isso, como se diz, financeiramente é um produto de qualidade. Esse incentivo ajuda muita gente. E a partir do trabalho desempenhado pelo produtor rural, todo o município tende a ser beneficiado. Esse kit, sem dúvida nenhuma, vai favorecer e fomentar a agricultura familiar no nosso município. Os produtores lá realmente são comprometidos, né? É uma safra de produtores que realmente procuram o melhor. E com essa qualidade desse kit, dessas sementes, eu tenho certeza que a qualidade da alimentação das nossas crianças irão melhorar e muito. Os recursos para a compra dos kits no valor de 20 mil reais são fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Adriano Alvarenga. A estimativa é que mil produtores sejam beneficiados com as sementes. Além disso, a ação também destinou um veículo zero quilômetro para viabilizar a logística dos atendimentos prestados pela EMATER aos produtores do município de Acaiaca, regional de Ponte Nova. Esse veículo, ele trará mais conforto, não só para mim, né? O extensionista, mas também para as pessoas do município que são ligadas à agricultura, à pecuária, quando precisarem deslocar do município para eventos na cidade de Pólo, que é Ponte Nova, ou outra cidade da região. Então, quando você faz a entrega de sementes para cereais, sementes para hortaliças, um veículo para o técnico rodar, com certeza, os produtores da zona rural, você está, de fato, incentivando ele a produzir mais, a ser reconhecido e, com certeza, ele produzindo mais, vai gerar riqueza, não só para o município, mas para todo o estado de Minas Gerais. A destinação de implementos agrícolas fortalece diversos outros programas voltados à assistência técnica e extensão rural, algo que se tornou ainda mais necessário desde que a Emater expandiu a sua atuação no estado. Agora, a empresa está presente em 812 municípios mineiros, levando apoio às famílias de produtores e incentivando o desenvolvimento do setor. É muito importante a gente bater no recorde de capilaridade, graças ao bom trabalho feito pela Emater. Então, para nós é muito importante essas parcerias para fortalecer o nosso apoio, a nossa assistência técnica, a nossa extensão rural para a agricultura familiar, com esse fomento, com esse incremento da melhoria das condições também de trabalho com o veículo, para a gente, cada vez mais, gerar melhores resultados no campo e melhorar a vida das pessoas. No mesmo dia, foi a vez de outra entrega importante, desta vez, destinada aos produtores de café de sete municípios da região sul de Minas. Uma emenda parlamentar de R$ 68 mil, de autoria do deputado Rodrigo Lopes, possibilitou a compra de medidores de umidade de café. Os equipamentos foram destinados às prefeituras para serem utilizados pelos produtores dos municípios, com a orientação da Emater. A expectativa é de que pelo menos 500 produtores utilizem os medidores, como parte de um programa de sustentabilidade e qualidade dos cafés da região. A umidade ideal do grão gira em torno de 11% a 12%. Ao medir o teor de umidade, o produtor consegue identificar e corrigir possíveis problemas na safra, aumentando o rendimento e agregando maior valor ao produto. Esse medidor vai servir como uma ferramenta de trabalho, onde o técnico vai receber essa amostra e, a partir dessa amostra, vai ver o teor de umidade, vai ver os defeitos que esse café tem e poder fazer uma assistência técnica qualificada para o produtor. Isso daí faz parte de um programa que a Regional de Guaxupé está implantando, que é o APSE, é um programa de sustentabilidade e qualidade dos cafés da Unidade Regional da Emater de Guaxupé, onde a gente está qualificando nossos técnicos na parte de produção sustentável e também na parte de qualidade do café. Foi trazido pelo Marcelo Bonfim a possibilidade de a gente incrementar a questão da qualidade do café na região, na Regional de Guaxupé. E ele, a princípio, apresentou a possibilidade de a gente estar encaminhando seis medidores de umidade. Acabou que a gente conseguiu encaminhar nove medidores de umidade que ficarão nos escritórios de extensão de cada município da Emater e o produtor vai ter a oportunidade de fazer esse trabalho aí para chegar e entregar o café na unidade certa, garantindo qualidade, garantindo um produto que tenha competitividade e agregando valor a ele no final. Estão abertas as inscrições para o primeiro concurso de cachaça e aguardente de cana aqui de Minas Gerais, promovido pela Emater. O objetivo é valorizar esse segmento, promover a produção sustentável. As inscrições vão até o dia 2 de agosto. A proposta do concurso, desse primeiro concurso de qualidade da cachaça de alambique de aguardente de mineiras, é uma iniciativa do governo do Estado e que será realizada pela Emater. Nós iniciaremos uma história, essa história é para ser contada com cachaça e para juntar as outras histórias do café e do queijo também. Então, tem muitos produtores interessados, já estão ligando, já estão procurando os escritórios da Emater para se inscreverem, porque é uma grande oportunidade para que eles consigam avaliar as suas bebidas. Nós estamos querendo servir melhor o nosso produtor de cachaça e de aguardente no Estado de Minas Gerais. A inscrição nesse concurso vai se dar em duas etapas, uma pré-inscrição e a inscrição realmente dita. A pré-inscrição pode ser feita até o dia 19 de julho e as inscrições, quer dizer, o material, que são os documentos, e as bebidas devem chegar aqui até dia 2 de agosto. São duas categorias de produtores, então é o produtor engarrafador e o padronizador engarrafador. O pré-requisito é justamente isso, o estabelecimento tem que ter o registro no mapa e também a bebida tem que estar registrada também no Ministério da Agricultura. Para quem é agricultor familiar, a apresentação da DAP ou CAF é com validade até novembro, que é o mês onde se encerra o concurso. E para os padronizadores, a documentação que comprove que a cachaça que ele adquire é feita em Minas Gerais. Então, é uma proposta gratuita, o produtor pode escrever até duas bebidas, tanto cachaça quanto aguardente, e nas cinco categorias que cada uma tem. Cachaça, cachaça armazenada, cachaça envelhecida, cachaça premium, cachaça extra premium, também vale para aguardente. Por isso, eu gostaria de convidar todos vocês para fazerem parte dessa história. Nós estamos construindo uma história, uma história nova, que será contada por nós. E que nós tenhamos aí, a cada ano, o nosso concurso, seguindo os passos do que nós já fazemos com o café e com o queijo, para que a gente tenha muitas cachaças boas, de qualidade, sendo divulgadas para toda a população mineira e do Brasil. E a gente confere mais destaques da nossa agenda. A Prefeitura de Nova Lima está realizando o cadastro para ações de saúde de equídeos da cidade entre os dias 28 e 30 de junho. Mais informações no site novalima.mg.gov.br. De 27 a 30 de junho, tem a quarta edição da Expo Queijo, no grande hotel de Araxá. A expectativa é que mais de 43 mil pessoas visitem o evento que tem na programação concurso internacional de queijo, feira, vila gastronômica, atrações musicais e muito mais. De 4 a 7 de julho, tem torneio leiteiro e rodeio feste no novo parque de exposição de Olaria. O evento tem uma extensa agenda de shows, além dos torneios e rodeios. A entrada é gratuita. No dia 7 de julho, tem festa da colheita na Praça Capitão Maciel, em Cruzilha, no sul de Minas. E de 10 a 13 de julho, tem a Agro 3, Feira de Soluções Agrícolas, no Parque de Exposições de Três Corações. Informações no site www.feiraagrotres.com.br. E de 17 a 19 de julho, tem a 33ª Semana da Família Rural de Uberlândia, no IFTM, Campus Uberlândia. O evento oferece inúmeros cursos, como artesanato, avicultura caipira, agrofloresta, produção caseira de cerveja, redes sociais, para empreendedores e muito mais. A taxa de inscrição é de R$ 30,00 para o público em geral, R$ 60,00 para ter acesso ao alojamento. Mais informações pelo e-mail semana-da-família-rural.udi arroba-iftm.edu.br. A gente faz mais um intervalo bem rapidinho, mas fica comigo, porque no próximo bloco tem arroz com frutos do mato. Conhece, é no minutinho. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje a gente tem no prato arroz com frutos do mato. Conhece, é uma receita bem caipira, do jeitinho que o mineiro gosta. A nossa equipe veio até o município de São Joaquim de Bicas, aproximadamente 40 quilômetros de Belo Horizonte, para conhecer o chefe Reinaldo Mendes. Chefe Reinaldo, muito obrigado por nos receber aqui. O que você vai preparar para a gente hoje? Edilson, bom dia. Seja bem-vindo, fique à vontade. Eu vou fazer para nós hoje um arroz de frutos do mato. Arroz de frutos do mato. Do mato. Então aí a gente já entende que tem uma mineridade também por trás desse prato, né? Tem, uma mineridade. É um prato especificamente mineiro. Todos os ingredientes dele são mineiros. E aí a gente vai usar até carne de lata, ora pra nobres, milho verde em taurinhas, aquelas coisas assim bem mineiras mesmo, coisas de quintal, comida boa, comida com sentimento de vó. Tudo aquilo que mexe com a feta. Então já vamos começar logo de cara. Vamos começar a preparar. Então vamos lá. Então aqui a gente começa com banho de porco, né, como eu disse que seria bem mineiro. A gordura é banho de porco. E aqui tem o micro de carne de porco. Tem carne de lata desfiada, tem bacon, tem linguiça calabresa e linguiça da roça defumada, certo? Então a gente vai... Já estão quase prontos, a gente vai dar uma pré-fritadinha aqui só pra dar aquele cheirinho gostoso. E a gente já vai entrar com cebola. Aqui tem uma cebola média. Alho. Tô aqui de ajudante, chefe. Obrigado, Edson. Aqui, ó, a gente vai pôr três dentes de alho. Não precisa pôr esse alho aqui todo, tá? A gente coloca só três dentes, deixa tudo fritando aqui. Aí isso vai misturar. Vai dar aquele saborzão. A gente já começa a sentir o cheiro aqui tomando conta também do ambiente. Não é? Mas aqui, ó, carne de porco, bacon, linguiça, cebola e alho. Fritinhos, não tem boca não. Então agora a gente vai deixar isso aqui, Edson, murchar. Depois que estiver bem murcho, o alho estiver começando a fritar, a ideia não é fritar demais, é só mesmo dar aquela murchada. Quanto de pimentão verde a gente está colocando aqui? Pimentão verde, um pequeno. Um pimentão verde pequeno. A gente não precisa colocar muita quantidade, porque vai o vermelho também, que é o próximo que eu vou usar. Por favor. Pimentão vermelho. Isso aqui dá um sabor muito legal. E um colorido também no prato, né? Vai ficar um prato muito bonito, muito colorido. Agora, Edson, você vai me dar a páprica. Meia colher rasinha de páprica. Páprica eu estou usando a defumada. Pode me dar o açafrão, por favor. Agora, chefe, essa porção que a gente está fazendo aqui, ela serve quantas pessoas? Ela vai servir bem umas três pessoas. Até quatro comem. Entendeu? Mais meia colher de açafrão, que eu acabei de colocar. A gente vai mexer isso daqui tudo, para os sabores incorporarem. Agora, a gente vai colocar uma cachaçinha para soltar esse fundinho que deu aqui, porque esse fundinho todo aqui é sabor. Tudo que grudou aqui nesse cantinho vai virar sabor e nós vamos soltar isso com uma cachaça. Então, a gente faz um foguinho. Deixa o álcool evaporar. A gente vai entrar com o milho cozido. Esse milho aqui já está cozido. Foi cozido em água, sal e um pouquinho de açafrão. Então, agora a gente vai colocar um caldinho. Bem pouquinho. Eu fiz um fundo de legumes, certo? Mas você pode pôr água, pode pôr fundo de sua preferência. A gente põe só umas duas conchas mesmo, para essa quantidade aqui, para que os sabores se soltem e se incorporem. Eles vão soltar de cada um dos ingredientes e vai incorporar o nosso arroz. O nosso arroz também já está praticamente cozido. Falta só a finalização. Mas se você quiser pôr ele para cozinhar também, pode colocar ele aqui. Não tem problema nenhum. Ele vai ficar até mais saboroso. Eu não coloquei sal e nem pimenta até agora, que eu vou deixar para finalizar. Por quê? Bacon já tem sal, a carne de lata já foi feita com sal, as linguiças, né? O milho já foi cozido com sal. Para que esse caldinho secar, nosso arroz já está pronto. A gente só vai finalizar com a hora pronópolis e barriga. Eu sei que TB não tem cheiro, mas olha, eu posso garantir para vocês que o cheiro, o aroma aqui está muito bom. Para saber é só fazendo em casa. A receita é simples, né, Reinaldo? Muito simples. É só uma grande mistura. Você deixando tudo prontinho. Você pode pegar aquele arroz de ontem também, não faz diferença. O meu está pré-cozido, mas você pode pegar o que sobrou lá na sua geladeira, no almoço, né? Você pega o bacon, você fala, ah, eu não tenho, Reinaldo. Carne de lata. Então, faz com a carne que você tem. Você tem um frango, tem uma carne de boi, não é necessariamente uma receita que você tenha que seguir a risca. Claro que se você seguir a risca, você vai ter esse arroz de frutos do mato. Então, agora é disso. A gente vai acertar o sal, a pimenta do reino e o nosso prato está pronto. Nosso arroz de frutos do mato está pronto. Faltam os acompanhamentos. A gente vai refogar um hora pronópolis, finalizar com banana da terra e fritar uma barriga de torresmo de barriga, uma barriguinha de porco. Já está no jeito, uma barrinha de cereal de mineiro para finalizar esse prato. Vai ficar mais gostoso ainda. Então, bora que a gente quer comer. Sal, por favor. Eu provei, gente, antes de colocar mais sal. Já tem, mas vale uma finalização. Sal é a gosto, né? Não tem como eu te falar. Pimenta do reino, também a gosto. A salsinha a gente vai colocar agora e a cebolinha para finalizar. Também a gosto. Então, agora, para finalizar o nosso prato, a gente vai passar um hora pronópolis. Aqui já tem banho de porco. A gente vai colocar um pouquinho de alho. E hora pronópolis. Hora pronópolis você consegue na cerca do vizinho, no quintal de casa, no quintal da casa da avó. Muito comum, né? Vocês sabem disso. Ele sobe pelas cercas, vira uma cerca viva linda e muito saborosa, né? E aí, ó. Você pode fazer ele para várias coisas. Com frango, com carne, com porco. Prato finalizado, prato montado, a gente está aqui. E primeiro, a gente começa a apreciar com o olhar. O prato está muito bonito, muito colorido. Obrigado. e agora é hora da gente saber se está gostoso também, né, chefe? Por favor, fique à vontade. Vamos ver o que você vai achar do nosso arroz de frutos do mato. Então, vamos lá. Eu vou fazer as honras aqui e eu conto para vocês. Olha só. Se não estiver bom, você inventa, hein? Fala uma mentirinha aí. Muito gostoso. Obrigado. Não é nem preciso inventar. Gente, olha, pode fazer na sua casa. Chama os amigos, chama a família. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Chefe, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, Edson. Foi um prazer ter vocês aqui. Voltem mais vezes. E quem estiver em casa, faz aí. Arroz de frutos do mato. Delicioso. Vale muito a pena. E eu não vou parar de comer. Fica à vontade, por favor. Minas Gerais está acabando. Você consegue nos acompanhar a semana inteirinha lá no www.emater.mg.gov.br ou lá no nosso canal do YouTube para assistir a este programa e as outras edições também a hora que você quiser. É só procurar por Minas Gerais lá na plataforma e eu fico te esperando. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho